Pessoal, nós estamos aqui em Maracajabu, agora nós vamos fazer um mergulho de cilindro. Vamos entrar ali no catamarã, olha o lugar bacana aí, ó. Nós vamos descer aqui pela trilhazinha pra ir pra lá. Pessoal, lá os catamarãs ali estacionados, ancorados lá, né? E a gente vai entrar com água na cintura pra chegar lá. Hoje a gente vai fazer aquele mergulhozão bacana. Beleza, irmão. Beleza. A gente vai fazer aquele mergulhozão bacana aí, mostrar pra vocês. Galera do YouTube. A gente vai mostrar esse mergulho aí, beleza? Primeira vez mergulhando no cilindro, né? Eu mergulhei, mas aí mergulho livre aí, em Maracajabu. E a gente vai lá, olha. Olha só os catamarãs parando aí. E a gente vai agora lá. Bem-vindos a Los Parrachos de Maracajabu. E a gente vai lá. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.